Olá pessoal, hoje trago-vos aqui o nosso penúltimo livrinho de um ano com Jodie. Em Abril vamos ler Em Troca de um Coração. Este não li, não sei do que é que trata, só aqui sumariando. Shea foi condenada à morte por matar a pequena Elizabeth e o padrasto. Onze anos mais tarde, a irmã de Elizabeth, Claire, precisa de um transparante de coração e Shea, que vai ser executado, oferece-se como da dor. Este último desejo do condenado complica o plano de execução, pois uma injeção letal inutilizaria o órgão. Entretanto, a mãe da criança moribunda debate-se com a questão de pôr-de-parte o ódio para aceitar o coração de um homem que matou a sua filha. Parece-me muito bem. Drama, drama, drama e tribunal de certeza. E pronto, o meu próximo vídeo vai ser o último deste projeto, onde eu vou falar mais um bocadinho sobre o que é que foi e os agradecimentos, mas à semelhança de todos os meses. Quem quiser ler connosco, já sabe, deixa aí a sua informação para adicionar no chat, está bem? Tchau!